O que é chat GPT e como usar? Hoje eu vou falar sobre essa tecnologia que está estremecendo a internet, todo mundo tá bem louco, querendo entender melhor como funciona, e hoje eu vou te contar exatamente o que é e como você pode utilizar. Meu nome é Thayna Couto e aqui no meu canal eu falo bastante sobre marketing, social mídia, Canva, dicas de edição de vídeo, enfim, se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo e compartilha com alguém que pode gostar desse conteúdo. Bom, vamos lá. O que é o tão falado chat GPT? O chat GPT, ele é um algoritmo baseado em inteligência artificial. Ele é assim, gente, extremamente avançado, eu confesso que fiquei bem surpresa, bem perplexa quando eu tive contato, e ele é especializado na criação, na geração de textos a partir de um comando. Vou mostrar pra vocês na prática já já como que ele funciona. E bom, esse serviço, ele está disponível gratuitamente atualmente, acredito que no futuro eles vão cobrar por isso, mas hoje em dia ele está disponível de forma gratuita e ele possui várias funções diferentes. Então ele responde perguntas, cria roteiro de viagens, resolve equações matemáticas, escreve textos, traduz idiomas, cria receitas, cria resumos de textos, faz recomendações, cria conteúdo de maneira geral, enfim, ele é bem completo, é muito legal. Tenho certeza que assim como eu, você vai ficar um pouco chocado com essa tecnologia. Mas então bora lá, que eu quero mostrar pra vocês na prática como que o ChatGPT funciona. Já estou aqui no site, tá? Que é OpenAI, você vai escrever aí OpenAI, né? Falando aqui no português é OpenAI.com E aí você vai entrar nesse site, vou deixar o link dele na descrição desse vídeo, vai ser mais fácil pra vocês acessarem. E aí é só clicar aqui em Try, tá vendo? Você vai clicar aqui em Try ou então Tentar, se estiver em português pra vocês. Mas basicamente já vai abrir aqui o site do ChatGPT, ok? Se você quiser, você pode entrar direto aqui no chat, que é chat.openai.com.chat. Você precisa fazer o login também, tá? Eu já estou logada aqui, mas é só você fazer um login normal, colocar o seu e-mail, colocar uma senha e é super simples, super fácil de fazer. Então vamos lá, vamos conhecer aqui um pouquinho dessa ferramenta. Aqui do lado já tem algumas conversas que eu tive com esse ChatGPT, tá? Inclusive, ó, tem aqui Clear Conversations, o meu tem em inglês, mas é apagar conversas. Então eu vou clicar aqui pra apagar, inclusive, ó, clico duas vezes, apagou. Aqui eu consigo colocar no modo escuro, ó, se eu quiser colocar no modo escuro, então eu posso deixar no modo claro, é bem simples. Você pode abrir aqui o Discord, que é uma rede social focada em chat, texto, mas não vai servir muito pra gente aqui. Aí aqui são algumas perguntas e respostas, né, que eles criaram, que geralmente as pessoas têm em relação ao ChatGPT. também não vai ajudar muito a gente, e aqui você faz o logout. E, bom, ele tem aqui alguns exemplos, eu vou até traduzir a página pra vocês conseguirem ver melhor. Ó, tem alguns exemplos do que o ChatGPT pode fazer e do que você tem que escrever pra conseguir aquilo que você quer. Então, ó, exemplos, explique a computação quântica em termos simples. Tem alguma ideia criativa pra aniversário de uma criança de 10 anos? Como faço uma solicitação HTTP em JavaScript? Então aqui são alguns exemplos do que você pode colocar aqui, tá, de alguns comandos que você pode dar. Aí tem aqui também algumas capacidades do ChatGPT, ou seja, ele lembra o que o usuário disse anteriormente na conversa, ele permite que o usuário forneça correções de acompanhamento, e ele é treinado para recusar pedidos inapropriados, tá? E ele tem também algumas limitações, ou seja, ocasionalmente pode gerar informações incorretas, ocasionalmente pode reproduzir instruções prejudiciais ou conteúdo tendencioso, e também ele tem um conhecimento ilimitado do mundo e eventos após 2021. Então ele já fala aqui algumas limitações do ChatGPT, algumas capacidades dele, né, ele dá aqui alguns exemplos do que a gente pode pesquisar, de como que a gente tem que escrever aqui um comando. Então vamos lá, nessa barra aqui, eu vou escrever um comando pro ChatGPT. Então eu vou começar aqui com um comando bem simples, bem fácil. Então eu vou colocar aqui, escreva uma receita de caipirinha de limão. Quando eu entrei aqui no ChatGPT, ele me avisou que tem várias pessoas acessando ao mesmo tempo, e aí ele pode dar alguns bugs, alguns errinhos, tá? Então se isso acontecer, é só você ir atualizando o site, testar em outro horário, que dá certo. Mas, ó, automaticamente ele já escreve aqui a receita. E, bom, ele colocou aqui, ó, os ingredientes, as instruções, ainda dá algumas dicas, se quiser uma bebida menos forte, adicione um pouco mais de água com gás, enfim. Então ele deu aqui toda uma receita de uma caipirinha de limão, tá? Então isso aqui é easy pra ele, né? Bem fácil, bem simples, do ChatGPT fazer, porque uma receita de caipirinha, qualquer lugar você consegue encontrar no Google. Então agora eu vou começar a dificultar um pouco. Então eu vou clicar aqui em New Chat, e vou escrever aqui, ó, escreva um discurso para que eu possa falar no meu casamento. Então agora é só aguardar, que ele vai escrever aqui um discurso para eu falar no meu casamento. Então, ó, é bem legal. Queridos amigos e familiares, já começou aqui. Hoje é um dia especial para mim e... Aí ele coloca aqui, entre aspas, nome do seu cônjuge. Pois estamos aqui juntos para celebrar a nossa mãe no Zinico para sempre. Aí aqui embaixo, eu quero começar agradecendo aos nossos pais. Aí ele coloca, ó, nome dos pais. Então aqui eu vou substituir pelo nome dos meus pais. Então ele vai escrevendo aqui, ó, um discurso. Então vamos ver, vamos aguardar até que ele escreva o discurso completo. E há uma coisa legal de falar também, o ChatGPT ele grava tudo aquilo que a gente já conversou, né? Então aqui eu posso pedir pra ele acrescentar algumas coisas no discurso, eu posso pedir pra ele fazer um discurso mais longo, um discurso menor. Então vou esperar ele terminar de escrever aqui pra gente colocar algumas coisas nesse discurso. Ó, prontinho, ele terminou, tá? Um discurso aqui de casamento que ficou bem legal, ficou bem bonitinho. Ficou muito grande, não vou ler com vocês, mas se você quiser você pode dar um pause aqui no vídeo pra você conseguir ler, tá? Então tem aqui o discurso e aí eu posso colocar assim, ó. Acrescente que nós nos conhecemos na escola e que estamos juntos há cinco anos. Então, vou apertar aqui pra enviar. E aí ele vai reescrever agora o discurso, só que colocando, né, que a gente se conheceu na escola, que a gente tá junto há cinco anos. Então ele faz essas adaptações. Pode demorar um pouquinho, especialmente esse daqui que é um texto um pouco maior, mas costuma ser bem rápido, tá? Um minutinho, dois no máximo. Ah, aqui ó, já começou. Nome do seu cônjuge, né? Então vou colocar aqui Arthur. Arthur e eu nos conhecemos há cinco anos quando nos encontramos pela primeira vez na escola. Desde então nossa amizade cresceu e floresceram sentimentos ainda mais profundos de amor e carinho um pelo outro. Então vocês viram que ele acrescentou o que eu tinha pedido pra ele acrescentar. Então assim, gente, é uma inteligência artificial muito legal, muito inteligente mesmo, né? Que até assusta um pouco. Inclusive, uma forma interessante de você utilizar esse chat GPT é pra você criar conteúdo no seu Instagram, por exemplo, tá? Então você pode pedir pra ele aqui algumas ideias de posts. Então eu vou fazer aqui mais um com vocês, ó. Vocês viram que ele já terminou de escrever e acrescentou aqui o que eu tinha pedido. Ó, vou colocar meu chat. Vou colocar aqui, ó, quais as funções que um gerenciador de mídias sociais exerce. Então eu vou pedir pra ele me falar aqui algumas funções e aí as funções que ele colocar aqui, eu poderia criar um post pro meu Instagram com as funções, tá? Então ele tá me dando aqui um conteúdo pra poder publicar no meu Insta. Então, ó, um gerenciador de mídias sociais é responsável por gerenciar e aumentar a presença online de uma empresa ou marca nas redes sociais. Algumas das funções comuns incluem criação de estratégias de mídias sociais, gerenciamento de conteúdo, criar, programar, publicar conteúdo, monitoramento de métricas, acompanhar o desempenho das presenças da empresa nas mídias sociais. Eu não vou ler tudo, tá, gente? Interação com o público, responder perguntas, comentários, mensagens e análise de concorrentes, monitorar as presenças das mídias sociais de concorrentes, identificar oportunidades para a empresa se destacar, desenvolvimento de campanhas publicitárias, planejar e executar campanhas publicitárias nas mídias sociais. Em geral, o gerenciador de mídias sociais é responsável por maximizar a visibilidade e engajamento da empresa. Enfim, ele vai escrevendo aqui. Mas esse daqui é um post super completo que eu poderia postar no meu Instagram. Mas também é importante que você faça algumas adaptações, tá? Porque, assim, se todo mundo que fizer essa pesquisa, esse chat de PT responder exatamente a mesma coisa, eu acho que ele muda sempre algumas coisinhas, mas, enfim, deve ser uma base mais parecida. Todos os posts no Instagram vão ficar iguais, por exemplo, né? Então, não é tão interessante. Então, eu recomendo que você pegue aqui algumas dicas que ele dá, né? Alguns conteúdos que ele escreve e você faça algumas adaptações, acrescente algumas coisas, tire outras, enfim. Mas, ó, ele me deu aqui um post super completo que eu poderia fazer no meu Instagram, um post em carrossel. E, bom, vamos criar aqui mais um chat. Como eu falei pra vocês, ele cria roteiros de viagens também. Então, eu coloquei aqui, ó. Faça um roteiro de três dias para uma viagem a Ouro Preto em Minas Gerais. Então, vamos ver, ó. Dia 1. Chegada em Ouro Preto, check-in no hotel. Aí, 2, né? Isso aqui é tudo um dia 1 ainda, mas ele vai falando o que eu posso fazer. Visite o Museu da Inconfidência, localizado no Centro Histórico da cidade. Aí, almoço em um dos restaurantes típicos da cidade. Visite a igreja de Nossa Senhora do Rosário, famosa pelos seus belos azulejos e esculturas em ouro. Passeio pelo Centro Histórico de Ouro Preto. Jantar e descanso no hotel. Dia 2. Café da manhã no hotel. Visite a igreja. Então, assim, ele vai escrevendo aqui todo um roteiro, tá? Eu pedi um roteiro de três dias. Então, ele já fez o dia 1, tá fazendo aqui o dia 2 e ele vai fazer também o dia 3. Então, assim, gente, é muito legal, é muito interessante. Você pode, inclusive, até colocar assim. Acrescente visita tal lugar no dia 3, que aí ele vai fazendo as alterações. Mas aqui, nesse caso, ele já deu um super roteiro bem legal que eu poderia utilizar, né, se eu fosse viajar pra Ouro Preto. Então, o terceiro disco são a Serra de Ouro Preto, almoço em Mariana ou Congonhas. Retorno ao Ouro Preto em tempo livre para compras e outros passeios. Jantar em um restaurante local e embarcar para casa. Aqui no dia 2, ele fala sobre a visita à Igreja de São José, visitar a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, visitar a Igreja de São Francisco de Assis. Porque Ouro Preto tem muito isso, né? Tem muita igreja, muita coisa histórica. Então, assim, gente, é bem legal. Acho que vale a pena você entrar aqui pra poder fazer perguntas relacionadas à sua área, ao seu nicho. E poder conhecer e entender um pouco mais sobre esse chat GPT. Até porque, como eu falei pra vocês, ele é gratuito. Então, vale a pena você entrar aqui pra poder entender exatamente como ele funciona. E antes de finalizar o vídeo, eu vou fazer só mais um aqui com vocês, de um post que uma pessoa poderia fazer no Instagram. Por exemplo, já falei aqui no canal, né? Mas eu estou grávida. Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó. Estou grávida. Me dê cinco dicas para ter uma gravidez mais leve. Então, se uma pessoa que trabalha nesse ramo, uma médica, uma obstetra, enfim, ela quer fazer um post relacionado a isso, ela pode colocar aqui. E aí, as dicas que o chat GPT der, né? Essa pessoa vai lá no Canva, cria um post e posta depois lá no Instagram. Então, ó. Claro, aqui são cinco dicas para ter uma gravidez mais leve. Mantenha uma dieta saudável e equilibrada. Mantenha-se ativa. Praticar exercício moderado, como caminhar do yoga. Enfim, yoga, yoga, não sei. Durma o suficiente. Então, ó. Ele deu uma travada aqui. Acredito que é porque tem várias pessoas acessando ele ao mesmo tempo. Tá vendo? Ó. Apareceu aqui um erro. Então, vamos atualizar a página. para vocês verem que esses erros, eles são comuns. Mas, o chat, né? Que eu estava conversando é esse daqui. E, ó. Voltei, deu certo. Na verdade, está faltando uma dica ainda, né? Então, aqui tem quatro dicas que ele me deu. Então, vamos lá. Escreva mais uma dica. Vamos ver se agora vai dar certo. Mantenha a mente positiva. Tá vendo? Então, ele tem um errinho, mas é normal, porque tem muitas pessoas acessando o chat GPT ao mesmo tempo. Então, isso pode acontecer. São sete e quarenta da noite, né? Muita gente está em casa agora, descansando, acaba mexendo com essas coisas. Então, assim, é bem legal. Ele é bem interessante mesmo. Você vai conseguir utilizar para poder criar conteúdo para o seu Instagram. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado, que vocês realmente tenham entendido que, de fato, é esse chat GPT. Mas, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. Não esquece de lá no meu Instagram, arroba Epifania MKT, e começar a me seguir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.